Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso vídeo de quinta-feira. Hoje é dia 2 de fevereiro, está um dia muito lindo lá fora. E a temperatura está ótima, está fazendo 14 graus no momento. O nosso assunto de hoje é este homem aqui. Conhecido como Can Yaman, menino Can. E agora, para os mais íntimos, Can Jack, em turco, Canzinho. Ontem ele apareceu no Instagram compartilhando um treino de 1 milhão de treinos da nova série dele, é o turco. E já em um clima nostálgico. Ao que tudo indica, este mês de fevereiro será o último mês de gravação. Vou sentir falta deles por um tempo, depois deste mês. São as palavras dele, mas não se enganem, porque ainda há muito trabalho a fazer. E nesse clima de El Turco, eu quero trazer para vocês os atores que estarão ao lado dele nessa jornada. Que parece ser a série que vai mudar a vida dele pela terceira vez. Só que dessa vez, minhas queridas, em uma proporção muito maior, desta vez, é como dizem. O céu é o limite. Eu quero começar com os turcos dessa série. Em primeiro lugar, nós temos ele, o protagonista, o Can Yaman. Depois, o ator Uhur Yeldaran, dançarino e ator. E o último trabalho dele foi na série Ut Kurushi, 3 centavos. E o último turco dessa minha relação é o ator Arman Owus. Ele já trabalhou com a Serenay Sarakaya e na série Jirilish, ele atuou com o Menguim Altan. E agora, vamos para as Girls. Está cheia de mulher bonita nessa série. Em primeiro lugar, ao lado de Jan Yaman, nós temos Gretinha Ferro. Que assim como Jan Yaman, esta série é o turco. Será o primeiro trabalho dela gravado no idioma inglês. Ela é atriz e modelo e é conhecida pelos trabalhos Made in Italy, O Weeknd, Chiara Lubitsch e um curta-metragem gravado para a marca Armani. Muito bem. E agora, vamos para a Madalena Aragão. Ela fala português, ela é portuguesa, é atriz e tiktoker. E ela faz bastante trabalhos. Só no ano de 2022, ela gravou três séries e três filmes. E a última atriz da minha relação é a atriz inglesa Sae Benetti. Ela é conhecida pelo trabalho The Spanish Princess. É uma série que está na Netflix, mas existe uma sequência para quem gosta de história de rei, de rainha, de lorde, de trono, de Tudors. Eu recomendo para vocês essa série. É bastante interessante, mas não é do agrado de todo mundo. Já adianto para vocês. E agora, vamos para os homens. Não sei se vocês já repararam. Temos Turquia, Portugal, Itália e Inglaterra até o momento. Gente, o elenco é formado praticamente pelo mundo inteiro. Vocês vão ver agora nos homens. Kieran O'Reilly. Não sei pronunciar o nome dele. Ele é irlandês, ator, músico, produtor. E um dos trabalhos dele é a série famosa Vikings, que eu não assisti. Tem muito sangue envolvido. Já adianto para vocês. Depois, Magnum Samuelson. Ele é sueco e já foi eleito o homem mais forte do mundo cinco vezes. Sendo que ele já chegou às finais dez vezes. O último trabalho dele foi na série The Last Kingdom. E ele, acreditem ou não, já chegou a recusar um trabalho no filme Gladiador. Porque ele achava que o filme não faria sucesso. Vejam bem, que falta de sorte, hein Magnus? Mas é o turco que vai fazer bastante. O Will Kemp, ele é britânico. E os últimos trabalhos dele foi nesse filme que eu vou colocar aqui para vocês. Que eu não me lembro como que é em português. Porque o nome é completamente diferente. Depois, nós temos Slavikus Sobin. Ele é croata e já participou de um episódio da famosa série Game of Thrones. Eu confesso para vocês. Essa série é muito famosa. Mas eu não consegui assistir um episódio. Que série chata. Tem algum fã de Got aí? Porque essa pessoa que vos fala não gostou. Depois, nós temos David Nickel. Me digam se esse homem não é a cara deste outro homem aqui. Achei bastante parecido, pelo menos, nessa foto. Ele já trabalhou em uma série da DC, de super-heróis. Chamada Eron. É o arqueiro. Também não assisti. Depois, por último, nós temos Miguel Pinkton. Desculpa se a pronúncia estiver errada, tá bom? É ator, cantor, roteirista. É britânico. Já fez bastante trabalhos infantis. E ele já atuou no filme Kingsman. Esse filme eu já assisti. Então, meninas. Temos Turquia, Itália, Portugal, Inglaterra, Irlanda, Suécia, Croácia, República Tcheca. Que é o David Nickel. Eu não me lembro se eu falei ou não. E por agora, são oito nacionalidades. Bem que podia ter um brasileirinho aí, né, gente? Se me chamassem, olha... Eu acho que eu iria. Você também ia. Nossa, gente. Vai ser grande mesmo, né? Fala sério. Pessoas de todo o mundo. Um projeto imenso, grande. E o mais importante é que será sequencial. Terá várias histórias também contadas a partir dessa. E se carregarem o nome de Eu Turco, obviamente terá o Eu Turco, de Enhamã. Tá bom, minhas queridas? Esses são os atores que eu separei até o momento que eu encontrei nas minhas pesquisas da internet. E ainda mais novidade, voltarei aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada. Uma excelente quinta-feira. Não se esqueçam de deixar a contribuição pra ajudar o meu canal. E vejo vocês no meu próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau! Tchau!